Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é o Conspirador do canal Conspiração S.A. Antes de alguém reclame de estar postando mais um vídeo hoje, nesse feriado de 15 de novembro, esse vídeo é importante porque acabou de chegar na nossa redação uma notícia importantíssima, uma bomba na Terra Plana. Foi solicitado hoje o impeachment, o afastamento das funções de presidente da Terra Plana, do nosso querido Prezi, Bruno Alves. Isso mesmo, foi solicitado o afastamento do Prezi. Isso ocorreu depois que o professor Afonso postou um vídeo onde, de forma pública, inequívoca e definitiva, ele se desinscreveu do canal do Bruno. Isso aí, galera. O Bruno perdeu um inscrito importante. O professor Afonso deixou de ser inscrito no canal dele. E com isso, as movimentações nas hostes planistas começaram. Foi pedido o impeachment do presidente Prezi. E agora, Prezi? O povo está na rua. O povo está na rua solicitando teu afastamento. Milhares de pombos estão tomando as ruas do Brasil, Prezi. O que que tu vai fazer, Prezi? Os pombos estão dizendo, somos pombos, mas não vamos pagar o pato por causa dos maçônicos. Esses maçônicos não nos representam. Nós não vamos pagar o pato deles. Somos pombos. E agora, Prezi? Os pombos já falaram. Chega de pagar o pato. Tu vai renunciar ou não, Prezi? O processo de impeachment vai continuar ou não, Prezi? E agora, com a palavra, os demais planistas. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Prezi renuncia? O processo de impeachment vai continuar? O que acontecerá com ele? E o Gideão que não se manifestou? Vamos ver os próximos patos. Opa! Passos! Até mais! Esse foi o Conspirador do canal Conspiração S.A. Vamos ver o Conspirador do canal! Tchau! Tchau.